Como ganhar 50 reais todos os dias com o TikTok, sem criar vídeos e sem divulgar aquele link que o próprio TikTok disponibiliza pra trazer novas pessoas? Eu vou te revelar ainda nesse vídeo um método exclusivo que pode se tornar a sua renda principal e o melhor, se dedicando poucas horas por dia. Fala galera, Vinícius Alves trazendo mais um vídeo pra esse canal. O TikTok hoje é uma tendência mundial, os famosos vídeos curtos na vertical vem sendo uma distração e uma forma de gerar dinheiro pra milhares de pessoas. Eu, você, quantas horas não passamos dentro dessa rede social? Então é algo viciante e que dá pra ser aproveitado pra gerar dinheiro. E eu sei que dinheiro é uma coisa que você gosta. Então você já gostou da ideia desse vídeo? Desce aqui embaixo agora e deixa o likezão pra esse vídeo ser distribuído pra muito, muitas pessoas que possam ver isso aqui pra aprender de uma vez por toda como usar essa plataforma pra ganhar dinheiro também ainda em 2022. E antes de mostrar todo o conteúdo que eu preparei aqui pra te ajudar, eu quero te falar que aqui embaixo, primeiro link da descrição, eu vou estar deixando uma aula 100% gratuita e exclusiva que vai te mostrar uma forma pra você compartilhar links e receber comissões diárias usando apenas o seu celular. E detalhe, dá pra começar a ganhar dinheiro com essa forma ainda hoje. Vender no TikTok. Quais são os caminhos? Como iniciar sendo iniciante? Tendo zero seguidores e sem aparecer. Existe um mercado que é chamado de marketing digital, que dentro desse mercado existe plataformas que disponibilizam um método de parceria onde você aí consegue se tornar um parceiro de um produto e através dessa parceria você recebe um link, que através desse link você vai divulgar ele e se alguém entra nesse link e faz uma compra, você aí recebe uma comissão por essa indicação. Então é um mercado muito bom, muita gente tá ganhando muito dinheiro e se você ainda não sabia disso, já fica atento porque eu vou te mostrar o passo a passo pra você agora entrar o mais rápido possível nesse mercado e também começar a ganhar dinheiro na internet. Vai no Google e digita Monetize. Basicamente isso aqui é uma plataforma de infoprodutos. Basicamente infoprodutos são produtos físicos e produtos digitais. Clica aqui nesse primeiro site, aí você vai clicar em Cadastres. Você vai botar o e-mail, a senha, confirmar a senha. Aí depois disso você cria o cadastro, você vem pra essa tela aqui, o painel. Essa tela aqui. É aqui onde você vai ver as vendas do dia, saldo pendente, saldo disponível pra saque. E como é que faz pra se afiliar um produto pra poder vender? Vai vir aqui em loja. E existe também outras plataformas que você também pode, caso não queira trabalhar com a Monetize. Existem outras plataformas como Hotmart, Eduz, Bright, PerfectPay, que são plataformas também de infoprodutos. Tem o mesmo conceito do que eu vou te mostrar agora com a Monetize, mas aí vai da sua preferência. Hoje a top 1, que é a mais gigante do mercado, é a Hotmart. Em seguida vem a Monetize, que é essa aqui. E em terceiro vem a E2. Mas todas são a mesma coisa, é as mesmas funções de pagamento, só que vai mudar os produtos. Por exemplo, no vídeo eu tô na Monetize. Aqui tem produtos físicos, então quer dizer aqueles produtos que chegam na casa da pessoa. E também tem produtos digitais, como cursos, robô e várias outras coisas. Como é que faz pra ganhar dinheiro com esses produtos aqui? Como é que eu posso pegar um produto e ganhar dinheiro com ele? Bom, basicamente, aqui na Monetize tem uma métrica que se chama barras. Acho que é assim que se fala. Pode ver que em todos os produtos, tá vendo que tem 5 estrelinhas fechadas e 100 barras. Isso significa que esse produto aqui, Score e Guia, vende muito. Se ele tá com 100 barras aqui na Monetize, é porque esse produto aqui vende muito. A busca por esse produto é muito grande. Então, isso já pode ser um produto bom pra você vender. Olha esse outro aqui, ó. Cartela digital, 83 barras. O produto também vende bem, mas não como esse aqui. Score e Guia, que tá com 100 bars. Eu recomendo você pegar produtos que tenha entre 60 bars até 100 bars. Pra você já ter uma certeza que esse produto que você vai divulgar, pessoas compraram ele, gostaram, pessoas procuram sobre ele. E dá certo divulgar esse produto. Dentro do TikTok, os nichos, que nichos nada mais é que o conteúdo do curso. Por exemplo, renda de vídeos. Isso aqui é um nicho de dinheiro. Então, esse curso vai ensinar essa pessoa a ganhar dinheiro com vídeos. Ao longo do tempo, você vai aprender, você vai entendendo mais sobre esse mercado. Relaxa se tiver algumas palavras que você não esteja identificando, saber o que é significado. Fica tranquilo. É simples, você vai aprender com o tempo o significado dessas palavras que eu tô falando aqui. Os nichos, os produtos que dão mais certo dentro do TikTok, são produtos de confeitaria, manicure, maquiagem e alongamento de cílios. Esses são os conteúdos que eu já vi que dão muito resultado dentro do TikTok. Eu tô aqui dentro do TikTok, e se eu botar a hashtag maquiagem, olha só o que vai aparecer. Tem aqui os vídeos, e se eu vim aqui em contas, olha só. Tudo isso aqui, são pessoas que criaram uma página no TikTok, pra gravar conteúdos, ou postar conteúdos de uma forma que eu vou já explicar, que você não vai precisar aparecer se não quiser. Mas, por exemplo, essa mulher aqui aparece. Eu acho que ela mostra como é dar dicas dessas coisas. E pode ver que aqui na biografia tem, ó, seja manicure profissional, acesse link da bio. Aí eu clico na bio, abri mesmo assim. Olha só pra onde vai me levar. Basicamente aqui pra outra página, E aqui tem, ó, curso online de maquiagem. Se a pessoa clica aqui, ela vai ser redirecionada pra um site, aonde ela pode efetuar a compra do produto. E o dono desse perfil aqui, ganha uma comissão. E olha só, isso dá muito resultado. Olha só os vídeos aqui que ela posta, ó. 164 mil pessoas viram. 2 mil, 9 mil, 5 mil. E as pessoas vão vendo. E isso gera venda. Se você saber aplicar, usar o TikTok pra ganhar dinheiro, você consegue vender muito rápido mesmo. Papo de segundos, horas, você já consegue fazer vendas. Olha só, aqui tá a página de vendas do produto que eu acabei de clicar, ó. Então a pessoa vem aqui, compra, e a pessoa lá, dona desse perfil aqui, ganha uma comissão. Mas, claro, também tem pessoas que não querem aparecer. Olha esse perfil aqui. Acho que essa pessoa pega vídeos de outras pessoas, ó. Maquiagem de Halloween. Ela pega vídeos de outras pessoas, que basicamente esse método se chama vídeo reciclável. Vídeo reciclável nada mais é um vídeo que você pega e reposta. Dentro do TikTok, isso aqui é permitido tranquilamente, porque aqui não tem direitos autorais. Aqui não é igual o YouTube que você não pode pegar um vídeo e subir no seu canal. Você toma direitos autorais. Aqui no TikTok, você já pode fazer isso tranquilamente. Então o que você tem que fazer? Criar um perfil dentro do TikTok, de acordo com o produto que você vai divulgar. Por exemplo, vai pegar um produto de maquiagem, Bota lá, maquiagem, alguma coisa. Vai pegar um produto de unhas. Unhas pontos dedicadas. Unhas oficiais. O nome de perfil tem que ser algo relacionado ao seu produto. E a foto também. Pega uma foto bonita, que você vê que vai passar transparência e clareza do que o seu perfil se trata. E coloca. Olha só a foto dessa mulher. Uma foto bem bonita. Aqui um exemplo da maquiagem dela. Isso aqui passa totalmente clareza do que esse perfil aqui se trata. Depois disso, você vai fazer uma biografia para seu perfil do TikTok. O que é a biografia, Vinícius? Nada mais é que isso aqui. Isso aqui é a biografia. Por exemplo, curso de maquiagem com certificado. Garantido de 7 dias. Veja um aulão gratuito. Então essa pessoa aqui, ela está botando um link de afiliado. Se eu vir para essa página, vai ter uma oferta, algo, um e-book, mini curso, qualquer coisa para ela tentar vender. E se caso ela consiga, ela ganhar a comissão. Eu vou estar deixando agora, aparecendo aí na tela, um modelo, um script de biografia que se adequa a qualquer produto. Então você vai pegar esse modelo e adaptar para o seu produto. Depois disso, colocou aqui, você não vai poder colocar o link de afiliado logo de cara. Infelizmente, que é através dele que você vai conseguir vender. Mas calma, eu vou te ensinar um método para você driblar isso e conseguir vender mesmo sem ter esse link agora de momento. Porque agora no TikTok, com a nova atualização, para colocar um link, precisa ter mais de mil seguidores na página para poder colocar links na biografia. Mas relaxa, eu vou te ensinar uma forma que você vai conseguir vender normalmente. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai. Mas agora de início, para você conseguir alcançar esses mil seguidores, vai ter que ser esse processo que eu vou te ensinar aqui agora. Mas relaxa, que é bem fácil. Em poucos dias, você já consegue. Se você fizer um trabalho bem feito, conseguir alcançar os mil seguidores para desbloquear o link para poder colocar. Mas como é o seu caso, que você não pode colocar esse link agora, o que você vai fazer? Vai pegar esse script de biografia que eu mostrei agora, pega esse script e basicamente vai começar a postar os conteúdos. Como é que acha conteúdos recicláveis? Vai vir aqui, vai botar hashtag maquiagem, hashtag bolos, hashtag unhas, de acordo com o seu produto. Botar hashtag maquiagem e isso aqui são os vídeos que eu posso estar pegando. Então pega um vídeo de transformação mesmo. Por exemplo, essa mulher aqui sem maquiagem. Olha só com a transformação. Olha só como ela ficou mais bonita. Então pega um vídeo impactante. Pegou esse vídeo, vai vir aqui no Google, vai pesquisar snap tick. Tudo que eu estou falando aqui agora, dá para aplicar tranquilamente pelo celular. Tudo que eu estou falando aqui, dá para aplicar pelo celular. Então pesquise snap tick e olha só, baixar vídeo sem marca d'água. Aí você vai clicar, vai voltar aqui, por exemplo, eu quero baixar esse vídeo. Vem aqui, aí tem aqui ó, copiar link. No celular, é só você ir lá na parte de WhatsApp, tem um logozinho do WhatsApp. Aí tem lá, copiar URL. Aí você copia, vem aqui, cola, download, espera carregar isso aqui. Aí tem aqui ó, download server 2, ou então download. Aí fecha esse anúnciozinho e aqui ó, está baixando o vídeo. Por que fazer isso e não baixar diretamente do TikTok? Por que ir fazendo isso ó, se eu clicar aqui no vídeo para você ver ó, eu consigo baixar o vídeo e não aparece aquela marca d'água do TikTok ó, tá vendo ó, essa marca d'água aqui ó, do perfil da, dessa pessoa que postou esse vídeo. Então não aparece com essa forma. Baixou o vídeo, volta para a sua conta e você vai subir esse vídeo. Subindo o vídeo, você vai, fazer uma CTA, CTA nada mais é que chamada para ação. Chamada para ação, por exemplo, desce aqui embaixo e deixa o likezão. Isso é uma chamada para ação. Fazendo isso, você vai subir o vídeo e dentro do TikTok tem uma ferramenta de colocar a voz do Google, um narrador. Você consegue colocar isso, tem um botãozinho lá em cima quando você for editar o vídeo e tem lá, a voz do Google. Aí você clica, essa voz é um narrador. aí você consegue digitar o que quiser para ela poder falar. Você vai fazer o seguinte, clica lá e você vai programar para ela falar o seguinte, quer aprender aí tal, tal, tal o objetivo do seu curso, quer aprender a ser manicure, quer aprender sobre alongamento de cílios, qual for a oferta do seu produto. Você vai botar, quer aprender aí a oferta, até isso que é o objetivo do seu curso, deixe um eu quero nos comentários. Essas pessoas vão começar a comentar. Elas comentando, você vai digitar o seguinte, vai digitar a mensagem como essa que está aparecendo na tela, indicando para essas pessoas te chamarem no seu WhatsApp. Porque como você não tem link, vai ter que ser assim, elas vão ter que te chamar no WhatsApp e você vai lá e explica como é que faz para ela comprar dentro do WhatsApp. Quando você alcançar mil seguidores, você para de fazer isso e você vai começar a fazer o seguinte, nessa parte de editar o vídeo, de fazer a chamada para ação, você vai falar para ela clicar no link da Bill, direto, não para chamar no WhatsApp. Aí você vai começar a mandar ela clicar diretamente no link da Bill. Ela vai lá, clica no link e compra. Aí ela vai e vai comprar e você vai receber uma notificação de venda no seu celular. Muito simples. E claro, para poder estudar certo, ter resultados, tem que seguir um cronograma diário e ter consistência. Eu recomendo você postar pelo menos duas vezes por dia. Pega horários de pico. Quais são horários de pico? Que tem muitas pessoas dentro da plataforma. Geralmente, à noite, que as pessoas chegam do trabalho, da escola, os jovens, à noite e 12 horas, que é o horário de almoço. As pessoas estão mais em casa. Esses dois horários estão ótimos. Vai começar a postar, vai começar a gerar engajamento. As pessoas vão começar a ver e vão começar a ouvir a oferta, que é para comprar o produto. Ao longo de dias ou até mesmo horas, dependendo dos bens de trabalho que você vai fazer, você vai conseguir vender. Você vendendo, vai ficar tudo armazenado na plataforma e você vai conseguir sacar via Pix e vai cair o dinheiro na sua conta para você fazer o que quiser. Olha só como isso é legal. Então, basicamente, essa é a forma que dá para ganhar muito dinheiro com o TikTok. Muitas pessoas estão aplicando e se eu fosse você, não perderia tempo e já começava a aplicar tudo o que eu acabei de te ensinar agora mesmo. Então, se gostou desse conteúdo e quer aprender muito mais, primeiro na descrição, pega o aulão, pode te ajudar também muito mais, com mais conteúdo de valor. Se você assistiu até esse exato minuto, desce aqui na descrição e comenta assim, hashtag afiliado TikTok para eu saber que você assistiu até esse minuto e gostou desse vídeo. E é isso, forte abraço, vai estar aparecendo dois vídeos aqui também recomendados que eu ensino outras formas para ganhar dinheiro também com a internet, se caso você não queira essa forma, que eu tenho certeza que pode te ajudar. Então é isso, um forte abraço e valeu!